Olá, muito boa tarde, hoje é terça-feira, 15 de agosto de 2023, o meu, o seu, o nosso Brasil Urgente Rio já está no ar com muita informação, prestação de serviços também. Bem, diz aí, vai participando conosco, como foi que o apagão acabou prejudicando o seu dia, a sua manhã, 21 99 787 5927, vai mandando a sua participação, teve apagão no Brasil inteiro e especialmente aqui no Rio de Janeiro, 30 cidades do estado foram afetadas, a zona norte e também a zona oeste da capital fluminense foram as regiões mais atingidas da capital, nacional, teve estabelecimento que registrou os prejuízos logo pela manhã, como esse aqui ó, empresário, esse dono de estabelecimento, abre o áudio.